Essa é a receita mais fácil do mundo, eu só vou colocar tudo no liquidificador, uma lata de leite condensado inteira, o creme de leite, o suco em pó que eu escolhi o de morango porque eu tô fazendo essa sobremesa para os meus filhotes, então eu sei que eles gostam mais de morango, é só bater tudo e colocar na geladeira gente, não tem sobremesa mais fácil e rápida que essa, porém calórica, não se esqueçam que ela é bem calórica pronto, olha só que fácil, agora eu vou despejar nessas forminhas, que eu acho que é uma quantidade mais ideal para as crianças, não põe muito, eles adoram isso aqui, é muito legal, pode fazer em casa mais bonitinho, coloco o moranguinho em cima, tá vendo? Mais bonitinho, mais saudável assim é como tem que deixar isso daqui, gente, você pode usar o leite condensado light, né? e o creme de leite light que já ajuda também, não fica tão doce, o iogurte é natural, o iogurte é super ok não tem caloria nenhuma e nem açúcar, que é o iogurte natural e isso, tá pronto, olha, uma sobremesa e isso, tá pronto, olha só e aí e aí e aí